Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre, meus amigos, sim, bora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 Nescau Não É Delicioso, jogo que recebemos aí em antecipado graças ao Warner aqui do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho. E hoje, meus amigos, eu preciso mostrar pra vocês aqui como desbloquear os Cameo Fighters que vêm bloqueados assim que a gente instala o jogo aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, na verdade é bastante simples o processo pra vocês desbloquearem esses personagens, Então, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema como é que é. E aí, cara, vamos lá, pessoal, entrando nos pormenores aqui de como é que desbloqueia esses personagens. Quando vocês instalarem o jogo de vocês, se vocês vierem aqui, eu tô com um pequeno problema de conexão, o servidor do Mortal Kombat tá dando alguma zica. Mas, aqui ó, os personagens Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, Shujinko e Motaru, eles virão bloqueados pra vocês, esses Cameo Fighters aqui, os 5, tá? Especificamente. E aí, cara, o processo pra poder fazer o desbloqueio desses bonecos aqui, pra gente poder utilizá-los como Cameos ali dos personagens principais, é bem simples na real, tá? Vocês vão precisar, basicamente, acessar o modo invasão e começar a jogar. Reparem no canto superior esquerdo ali, ó, que tem o meu nome, Caio Underline Meia Lua, com aquela faixinha de combate ali, pra eu poder apertar o botão aqui também, o touch do meu Dual Sense. E aí, vocês estão vendo ali que tem um nível 25? Pois é. Esse é o nível de perfil, entendeu? Porque a gente tem o nível do boneco que a gente tá jogando, do boneco principal, nós temos o nível do Cameo Fighter também, e a gente tem o nosso nível de jogador, o nosso nível de perfil. Que a gente evolui, tá, pessoal? Eu tô falando, eu tô dando como exemplo o modo invasão, por quê? É a forma de vocês jogarem offline mesmo, pra vocês conseguirem aumentar aquele nível ali, ou até mesmo concluindo outras coisas, tá? Não é a única forma de vocês aumentarem o nível de jogador, não. Pode jogar no online aqui, poder fazer isso, acredito que também o modo local, a campanha aqui nas torres e tudo, vocês devem ganhar pontos também, pra poder fazer isso. Eu tô falando devem, né, porque eu realmente não testei, cara. Eu já me internei mesmo ali no modo invasão poder jogar, e já fui aumentando o meu nível tanto dos bonecos, quanto do meu perfil de jogador. Mas é muito provável também que nas torres e outros modos aqui, a gente concluindo coisas, né, a gente consiga esses pontos de experiência. Então, o que que rola? Cada Cameo Fighter, vocês repararam aqui, ó, que são 5 Cameos, né, que a gente tem aqui, que estarão bloqueados quando a gente loga pela primeira vez no jogo. Mano, cada Cameo Fighter desse aqui, tá atrelado a um nível específico do seu perfil de jogador. Ou seja, o Scorpion, vocês vão liberar no nível 5 de perfil de jogador. Inclusive, tá aparecendo aí na tela pra vocês agora, o modo invasão que eu gravei aqui anteriormente, né, embora eu não consiga acessar por conta de uns pequenos problemas de servidor. Eu tô mostrando pra vocês a gravação que eu fiz. Então, quando vocês chegarem no nível 5 do perfil de jogador, vocês vão liberar o Scorpion. Aí, no nível 10, vocês vão liberar o nosso querido Sub-Zero. No nível 15, vocês vão liberar o nosso querido Kung Lao. No nível 20, vocês liberam aí o Shujinko. E no nível 25, por fim, a gente acaba liberando o Motaro. E é dessa maneira que a gente desbloqueia aí os Cameo Fighters pra gente poder utilizar nas lutas em sequência. Foi uma forma que eles arrumaram aí de incentivar a gente a realmente jogar bastante o jogo, né. Não precisa ser necessariamente só no modo offline. Se a gente jogar online também, a gente vai evoluindo o nosso perfil de jogador. Mas, apenas de você jogar a parada, a gente vai acabar conseguindo desbloquear todos esses personagens aqui. Então, é isso, cara. É muito simples. E aí, eu já vou aproveitar o momento aqui, pessoal, que eu já tô nessa tela. Eu tô na customização aqui dos nossos queridos Cameos, né. Porque tivemos um vídeo aí mais cedo, onde eu mostrei a customização dos personagens ali. Deixa eu só abaixar um pouco o som aqui. A música ficou meio alta, né, no momento. Eu mostrei pra vocês aqui a customização dos personagens principais. E aí, eu deixei justamente poder mostrar a customização dos Cameos aqui pra vocês. No entanto, cara, eu já não tenho tanta coisa liberada ainda, entendeu. Embora eu tenha jogado bastante do modo invasão. Eu devo ter jogado por volta de umas 4, 5 horas dele já. Eu liberei bastante coisa pro Scorpion como boneco principal e eu usei bastante os Cameos Sirena e Sub-Zero. Mais o Sub-Zero, tá. E aí, se a gente acessar, por exemplo, aqui, essa parte de personalização do Sub-Zero, a gente consegue ver aqui que eu já desbloqueei cores pro personagem, né. A gente tá vendo aqui, ó. Essa cor azul mais clarinha. Tem esse aqui mais voltado pra um cinza, parecendo o Smoke Ninja. E a roupa tradicional dele aqui. Eu não consegui realmente nenhuma skin diferente ainda pro personagem que eu não encontrei no modo invasão. Embora eu ainda esteja terminando ele. Só que é aquilo, né. Os Cameos, eles também tem níveis que a gente vai evoluindo aí o personagem, tá. O meu Sub-Zero, se eu não me engano, aqui não tá aparecendo. Se eu conseguisse acessar o modo invasão, eu poderia mostrar pra vocês, daria. Mas na gravação aí tem também. Ele tá no nível 4, o meu Sub-Zero Cameo, tá. Inclusive, inclusive. Os Cameos, eles também tem, pessoal, Brutalities, viu. Eu liberei um Brutality pro Cameo Sub-Zero aqui, ó. Pra poder ser utilizado. E eu ainda não cheguei a testar, né. Porque foi bem próximo, assim, da nossa live do modo história e tudo. Então eu realmente não consegui testar. Mas a gente libera Brutalities também pro personagem. A Sirena também, ó. É uma personagem que eu joguei um pouco mais com ela. Ó, já liberei uma corzinha diferente pra aquela faixinha que ela tem ali no pescoço. Sobre os ombros também, ó. E aí, meus amigos, ó. Os outros Cameos. Aqui eu não preciso desacessar porque ele só tem uma aparência, como vocês podem ver ali, ó. Aparência X1. Eu só tenho uma. Que é basicamente essa que tá sendo mostrada, entendeu. Ó, nosso querido Cyrex aqui. Kano. Soninha. Quero pegar a skin do Mortal Kombat 3 dela ainda. Ó, Sector. Frost. Jax. Ó o Gorão da Massa aqui também, ó. E aí, ó. Motarão. Brabo. Nosso querido Shujinko. Eu ainda não testei esses Cameos aqui, tá? É, Motarão, Shujinko, Kung Lao e tudo. Eu joguei realmente mais com Sirena, Scorpion e Sub-Zero de Cameos aqui. Ó, nosso querido Kung Lao e tudo. Só mostrar pra vocês rapidão essa questão do Brutality aqui, ó. Se a gente for no modo de prática, eu consigo mostrar pra vocês aqui o Brutality que eu liberei pra ele. Assim, mostrando o caso, o comando, né? Mas executá-lo ainda não. Ó, já tô aqui com o meu Scorpetinha. Ó, como o meu servidor tá offline, até o Shinsung tá indisponível aqui, mano. Mesmo eu tendo ele. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o Scorpion. Pegar qualquer personagem aqui mesmo, ó. Pegar o Havik. Havik. Ó, pegar o Sub-Zero. Vamos pegar o Botarão aqui. Mood Horro. Beleza. Daí a gente entra no modo de prática aqui, ó. Mano, o jogo tá muito bonito. In-game assim, ó. Gameplay e tal. Tá muito bonito. Aí a gente vem aqui em lista de golpes, parceria. Ó, reparem. Brutality de parceria. Eu tenho aqui, ó. Se a gente apertar o botão do quadrado, que tá ali, ó. Visão avançada. A gente tem ali embaixo, em notas, o requisito pra gente poder efetuar esse Brutality com o nosso Camel, ó. Vocês podem ver que eu tenho que fazer o comando de pra frente, R1. Que basicamente o Sub-Zero entra pra poder congelar o oponente, ó. Ele entrou e congelou o oponente. E aí, pra eu poder efetuar o Brutality, obviamente o HP do cara tem que tá acabando. Aí eu venho aqui, ó. Eu tenho que apertar duas vezes o R1. Quando eu fizer esse comando do Sub-Zero, eu aperto o R1 duas vezes pra ele poder, de fato, fazer o Brutality aí no personagem. Então, já fica a dica aí, mano. Eu acho que era uma dúvida que algumas pessoas tinham sobre os Camels terem Brutalities ou não. E aí tá a resposta, minha gente. Sim, os Camels têm Brutalities pra serem utilizados. Não sei ainda quantos são, porque eu liberei apenas um até agora do Sub-Zero. Mas à medida que eu for jogando mais o modo invasão e tudo, eu vou trazendo atualizações aqui pra vocês. E até mesmo vídeos mostrando os Brutalities desses personagens, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Pra vocês liberarem lá, como eu falei, os Camel Fighters que estão bloqueados. Cara, basta você jogar, seja o modo invasão, torre e tudo mais, pra vocês evoluírem o seu perfil de jogador até um level 25, que aí vocês vão desbloquear todos os 5, né? A cada 5 níveis você desbloqueia 1, tá de buenas. E também sobre essa questão da customização aí, né, dos Camel Fighters, que eu não tinha trago no outro vídeo. Eu mostrei aqui pra vocês, embora eu não tenha muita coisa ainda. E essa questão dos Brutalities desses personagens também. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Fiquem ligados aqui no canal que vai ter mais videozinhos mostrando curiosidades e dicas bem legais aqui relacionadas ao Mortal Kombat 1. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Fiquem ligados.